Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes para meninas que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Maísa Bettina Samara Anny Eloise Tayuane Damaris Matilde Gisele Virginia Lauane Rubi Elza Lina Kaila Janaina Dayane Rávila Tairine Franciele Nayara Paisa Emanuele Kimberly Kimberly Angelina Vanuzia Edilene O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!